Eu fiquei triste, triste e chateado de ver uma situação dessa. No colégio que o mais preciso, o mais precisamos nesse colégio, é a situação. Todo escabimar, tudo arrombar, tudo estourar. E até agora ninguém não fez nada. Nós temos nossos vereadores aí que não fazem nada até agora. Eles não vieram aqui, não levaram para o prefeito. O prefeito não vem aqui para ver isso aí. A gente está nessa situação. Agora, se as crianças quiseram estudar, vão lá para essa caminheta estudar para lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí